No Santos pratica-se o esporte com dignidade e com fervor Seja qual for a sua sorte de vencido ou vencedor Com técnica e disciplina, dando sangue com amor Pela bandeira que se... É um prazer estar aqui novamente e principalmente para acompanhar a apresentação do Ibsen Um dos grandes reforços que nós trouxemos para qualificar ainda mais o nosso elenco Visando a disputa do Campeonato Brasileiro, Mundial, a próxima Libertadores E diferentemente do que de vez em quando vem sendo publicado Que o Santos corre o risco de um desmanche Na verdade nós estamos nos fortalecendo E se vocês verificarem minuciosamente o time que disputou a última partida Contra o Penharol na final da Libertadores Nós só temos um jogador que não estará presente no Campeonato Brasileiro E no Mundial, que é o Zé Love De resto nós reforçamos bastante a nossa equipe Qualificamos ainda mais Então é um prazer receber o Ibsen e desejar a ele toda a sorte do mundo Ibsen, você quer falar alguma coisa? Já pode abrir para perguntas Oi, tudo bom? Ibsen, queria que você falasse, o Pedro falou do Mundial Se realmente o Mundial foi o que despertou o teu interesse Porque pelo que eu li, você confirmou que outros clubes também te procuraram Se o Mundial realmente foi o grande motivo para você assinar com o Santos Primeiramente, bom dia Quando eu fiquei sabendo que o Santos estava interessado Eu fiquei muito feliz Sabia que havia outros clubes interessados Mas eu queria voltar E nada melhor como um clube vencedor como o Santos Tem um Mundial pela frente Tem uma grande estrutura Tem um grande treinador Então eu fiquei muito feliz Espero que eu possa desenvolver esse meu trabalho dentro de campo E é claro que o Mundial pela frente Eu acho que todos nós queremos Todos nós Queremos vencer esse Mundial Mas acho que a maior vontade mesmo é poder vestir essa camisa e desenvolver um bom trabalho Ibsen, é a primeira vez que você joga no futebol paulista, né? Isso Primeira vez Você veio de um time de massa, de muita cobrança Hoje o Santos não foge muito disso não É um time onde existe muita cobrança pelos recentes títulos conquistados Dá para fazer alguma associação do clube que você foi originado, no caso do Flamengo E o Santos agora, que também tem uma estrutura fantástica e de cobrança muito forte? É verdade, eu acho que cobrança é sempre importante Nos incentiva a poder trabalhar mais Trabalhar mais forte Essa pressão é gostosa, sadia Faz bem Nos dá um pouco mais de responsabilidade para poder entrar dentro de campo E sempre desempenhar o nosso melhor Então é normal O Flamengo tinha Os outros clubes que eu passei também tinham Espero que aqui também não seja diferente Você sentiu falta disso lá fora? Ah, é bom Calor humano Passei dois anos Maravilhoso da minha vida também na Rússia Espero que aqui no Santos também passei muito feliz Ibsen, eu queria saber sobre o seu posicionamento Como que você vinha jogando na Rússia E se você seria mais um terceiro homem de meio de campo Ou propriamente um homem de armação, enfim Minha vontade é poder ajudar o Santos Lá na Rússia eu estava jogando como segundo volante Às vezes como terceiro homem de meio de campo Mas, como eu disse, minha vontade é poder trabalhar forte E estar à disposição do treinador E por onde ele optar Que eu possa entrar e ajudar o Santos Ibsen Aqui Hoje o Santos tem talvez o meio campo mais forte do país Tem o Elano, o Ganso, o Danilo Que está aí O Adriano Você acha que você tem condição de chegar e ser titular nesse time? Tem o Henrique que está chegando Tem o Arouca Você tem condição de ser titular nesse time? A concorrência é grande, é verdade Grandes jogadores Mas, como eu volto a dizer O Santos está reforçando Já tem um grupo forte Está ficando forte mais ainda Então, acho que isso aí cabe ao treinador Lá na Rússia A gente veio para trabalhar, para somar, para poder ajudar o Santos Acho que quem for jogar Espero que esteja bem servido O Santos esteja bem servido Que possa entrar e desenvolver um bom trabalho Ibsen Que tal vestir a camisa número 10 Que foi de um tal de Pelé? É maravilhoso Mas a 10 já está bem vestida Já está bem servida Que é o Ganso Então deixa com ele bem guardadinha Você não faz questão do número, não? Não, claro que não Tem algum número da tua preferência? Não, o importante é poder jogar Não importa o número da camisa E só emendar uma outra desculpa aqui, Mara Já para não Quarta-feira que vem tem jogo contra o Flamengo Você acha que já pode estar à disposição para jogar Estrear diante do teu ex-clube ou não? Condições físicas Creio que sim Porque eu estava trabalhando forte Estava numa sequência lá O campeonato é bem parecido com o daqui Aí vai ser questão burocrática Ou então questão do treinador Infelizmente na manhã Eu tenho que ir para a Rússia Eu tenho que resolver algumas coisas ainda pendentes Então vamos ver o que pode acontecer mais para frente Ibsen aqui no fundo Bom dia Bom dia O Muricy, pelo que a gente sabe Ele já tinha te indicado no São Paulo Queria saber se é verdade isso Quando ele trabalhou lá no São Paulo Se você não sabe, tudo bem E o que você acha dessa confiança Que ele está passando Trazendo você agora Tentando você novamente Agora conseguiu Você já conhecia ele? Como é a tua relação com ele? Não conhecia, eu não conhecia Só em comentários Alguns amigos já tinham trabalhado com ele E eu fico muito feliz Em saber que Com o treinador do Porto do Muricy Fez esse pedido Então eu espero que Com muito empenho Com muito trabalho dentro de campo Eu possa trabalhar muito E que possa corresponder à altura Ao que o treinador espera E o que o Santos espera Também a minha dedicação vai ser o máximo Ibsen, você está com 27 anos E assinou o contrato por 4 anos Então é um contrato muito interessante Para um time que vai disputar o Mundial O ano que vem tem centenário Você chega num momento histórico E para fazer história também 4 anos é o suficiente Para ficar ídolo de um clube? Espero que sim 4 anos Espero que eu possa desenvolver O melhor trabalho Para ficar marcado na história do Santos Conquistar títulos O clube já está acostumado Vem de grandes títulos aí Então espero que a gente possa dar sequência Nisso aí Para poder ficar marcado na história do Santos Vem de grandes títulos aí 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 Obrigado.